carinho de todos vocês, pessoal deixa o like, se inscreva meu pessoal, nos ajude com comentário de apoio, nos ajude assistindo os anúncios, nos ajude na campanha se puder, né? Obrigado a todos vocês e um ali brinde aí pra vocês. Música Go, I'll let you go Oh, give me your love Go, I'll let you go Shine, keep me the love Oh, give me your love Go, I'll let you go 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 Shine, way down the road I know I'll let you go I'll let you go Wait, wait, I'll let you go Shine, keep me Go, go Go, go Go, go Go, go Go, go, wave Oh, oh, wave Go, go Hey, yo Goom Go, I'll let you go Either way I'll let youении Love Go, go Go, go Que nãopassa comigo Oh! Hoi! Hoi, massa! Quem sai... Noitoے que joan Aerem me pussy But em cois Que stále Em haven Meijo Go, go! I'm next to you Hey, you're young You're young You're going Oh, how are you? I need a mercy I'm inside Why follow me? I'm such a I need your man Shine Shine Get around You're young 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 Imagine all of people And you can't lie, G.J. 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 Amém. 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 Lady, onde eu não tenho mais de mim? Queira, onde eu não vi? Coloquei. Ela passou do meu lado. Oi, amor. Eu me falo. Você está tão soltando. Doce. Ela, então, sorriu pra mim. Essa música do Menudo. Renato Rosso. A legião. Foi assim que a conheci Aquele dia junto ao mar As ondas vinha beijar a praia O sol brilhava De tanta emoção Um rosto lindo Um verão Um beijo Aconteceu Nos encontramos A noite Just por aí E num lugar diferente E num lugar diferente Outro beijo nos beijos Lua de prata Lua de prata no céu Brilho das estrelas no chão Tenho certeza Tenho certeza Que não sonhava A noite linda Continuava E a voz tão doce E nem falava E nem falava Hoje a noite não tenho ar Eu estou sem ela Eu estou sem ela Eu estou sem ela Eu estou sem ela Já não sei onde procurar Onde está meu amor? Obrigado galera, tamo junto Mais uma pra vocês aí, deixa o like